Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos dar continuidade a mais uma videoaula sobre técnicas de massagem e hoje vamos falar sobre a técnica de rubamento da pele. Não te esqueça de subscrever o canal, deixar o teu gosto, deixar nos comentários alguma dúvida ou sugestão de um vídeo que tu gostavas de ver aqui neste canal, tal como ativar as notificações para receber os vídeos acabadinhos de saída. Partilha com os teus amigos nas tuas redes sociais para que o YouTube acabe por recomendar este vídeo. Vê então o meu vídeo. A técnica de rubamento da pele é uma técnica de massagem que permite a manipulação do tecido superficial sobre o tecido mais profundo. Basicamente, a técnica de rubamento da pele é uma técnica miofascial, ou seja, vai trabalhar os músculos e também as fáscias musculares. As nossas mãos vão repousar sobre a pele do nosso cliente e os nossos polegares vão estar esticados e afastados um do outro. Um indicador é alternado com o dedo médio para arrastar os tecidos em direção aos polegares. Em seguida, os polegares comprimem os tecidos em direção aos dedos, num movimento ondular. Esta técnica de massagem é então a mais indicada para soltar a pele dos músculos mais superficiais. Podemos também soltar ou reduzir as aderências na fáscia superficial, mais conhecida como tecido subcutâneo. A velocidade do movimento deverá ser num ritmo lento para nós não beliscarmos o nosso cliente e, obviamente, não lhe provocarmos dores. Na aplicação da técnica de rubamento da pele, não há necessidade de aplicar uma pressão significativa. Então, quais são os objetivos da técnica de rubamento da pele? O principal objetivo da técnica de rubamento da pele é mobilizar a pele e o tecido subcutâneo e soltar os tecidos mais superficiais dos mais profundos. Então, quais são os efeitos da técnica de rubamento da pele? Aumenta a circulação sanguínea e linfática superficial. Melhora a função da articulação comprometida por prolongadas imobilizações, ou seja, quando a articulação esteve muito tempo parada. Melhora a elasticidade da fáscia ou do tecido subcutâneo. Reduz as aderências que possam existir no tecido subcutâneo. E também solta a pele dos músculos superficiais. E quais são as contraindicações específicas da técnica de rubamento da pele? Não podemos executar a técnica de rubamento da pele quando existem ulcerações, se houver inflamação na zona onde vamos trabalhar, e também quando a alha não está devidamente cicatrizada. Se tu ainda não viste o vídeo sobre as contraindicações da massagem, também tens aqui um vídeo que tu poderás ver. Espero que tenhas gostado do vídeo, deixar o teu gosto, deixar nos comentários alguma dúvida ou sugestão de um vídeo que tu gostavas de ver neste canal. tal como compartilhar com os teus amigos através das tuas redes sociais. Até à próxima!